Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Márcio Beltrão e bem-vindos ao Beltrão Box. No vídeo de hoje eu vou reagir a uma performance da Juliette Freire no prêmio Multishow edição de 2021. Estou muito empolgado com essa performance, visto que é a primeira da Juliette em uma premiação musical. Então, já deixe um like nesse vídeo, se você não for inscrito ainda, se inscreva no canal, pois está no ar mais uma reação minha, a nossa maravilhosa Juliette, aqui no Beltrão Box. Vixe, que gostoso mesmo, e os boatos eram verdadeiros. Amei a estética, toda laranja, muito bonito. Belíssimo, hein pessoal? Muito linda. Vidaque. 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 É que teu beijamassa. Maravilhosa! Uh! Veste que gostoso Maravilhosa, amei o vestido Cabelo Os red lips bem brilhosos Incrível Arrasa, gato Woo! Ó a Juliette na performance Só na coreografia O que é? Bicho, que gostoso Eu quero é mais Uau, olhem só Arrasando na coreografia Linda, maravilhosa, perfeita Adorei pessoal Juliette muito, muito linda Gostei do vestido Uau, olhem só Muito, muito gata E aliás, achei ela bem concentrada na performance Em relação a voz, em relação a dança em si, a marcação de passos Nós não sabemos em relação a voz se é playback, se não é Mas eu acredito que não, se já ficou muito ali, realmente concentrada para poder executar bem os passos E eu a adorei Eu, como cacto, estou cada vez mais apaixonado pela belíssima Juliette Freire E muito obrigado a você que conferiu a minha reação aqui no Beltrão Box Se inscreva no canal Ative o sininho para não perder nenhum vídeo E deixe um like nesse vídeo também E o Rodolfo comentou que talvez eles vão lançar uma música com a Juliette Deixou isso ali no ar Se eles lançarem, vou também fazer a reação aqui no Beltrão Box Um beijão para vocês Tchau, tchau Até o próximo vídeo, pessoal Ai, que gostoso Eu quero é mais Tchau